Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Você já leu aquela passagem bíblica onde Jesus amaldiçoou aquela árvore e disse Nunca mais nasça fruto de ti? Por qual razão? Que culpa aquela árvore tinha para Jesus amaldiçoar ela? É sobre este assunto que nós vamos tecer um breve comentário neste vídeo Eu sou o João Raimundo e você está no canal Ensinamento Bíblico Vamos lá? Mateus capítulo de número 21 Observe aqui o versículo de número 18 e 19 Que nos diz assim E de manhã voltando para a cidade Jesus teve fome Como homem ele teve fome, não é? Como Deus ele é o pão da vida Versículo 19 E avistando uma figueira perto do caminho Dirigiu-se a ela e não achou frutos nela senão folhas E não achou nela senão folhas Olha aí a maldição agora E disse-lhe Nunca mais nasça fruto de ti E a figueira secou-se imediatamente A figueira morreu E o interessante, queridos É que eu fui dar uma pesquisada Como eu sou muito curioso Existe a ciência chamada de dentrologia Não sei se você já ouviu falar Que estuda as árvores, estuda a botânica E pesquisando daqui, pesquisando de lá Eu acabei descobrindo algumas coisas super interessantes Descobri que, na verdade, a figueira Quando está na sua época de produzir os figos Os seus frutos Ela primeiro, na verdade Veja que interessante Ela primeiro, ela dá os frutos Os frutos começam a brotar E logo após As folhas vão crescendo E essa pesquisa que eu fiz Eu acabei descobrindo que Aquela localidade não tinha somente aquela árvore Existiam sim outras E, na verdade Essas outras árvores Elas estavam com as suas galhas Estavam com as suas galhas Mas sem muitas folhas Como nesta época era de costume Porém, essa estava cheia de folhas Cheia de folhas Então, a primeira coisa que eu descobri É que aquelas folhas Não deveriam estar ali naquela época Porque essa árvore estava diferente das demais Então, eu vou focalizar aqui E repetir para você memorizar E eu sei que você está entendendo Esta árvore, a figueira O costume dela é primeiro nascer os frutos Para depois as folhas virem e cobrir os frutos Os frutos ficavam cobertos pelas flores Então, quando Jesus direciona aquela árvore Que ele observa a árvore cheia de flores Pela sua onisciência Ele já sabia Mas ele queria dar uma lição Até porque essa figueira Era uma simbologia da nação de Israel Aquilo ali simbolizava o sistema religioso da época Falava da hipocrisia Porque coberto de folhas Mas não tinha conteúdo Não tinha nada por baixo Jesus sabia Porém, ele foi para dar uma lição Para passar uma mensagem Para aqueles que estavam ali ao redor E o interessante É que Jesus deixa sim uma lição Para que aprendamos Porque na verdade Tem gente que só tem folhas mesmo Isso fala de viver de aparência De um evangelho De um evangelho Baseado Estruturado No formalismo Sem a graça Sem a unção Sem o poder de Deus Sem os milagres Sem a unção poderosa Do Espírito Aquela árvore Estava cheia de folhas Porém, não tinha figos Não tinha frutos Isso fala de pessoas Que tem, sabe Tem muitas coisas Que aparentemente chamam a atenção Como chamou a atenção de Jesus Mas não tem, sabe Não tem a presença Não tem o conteúdo Não produz frutos São pessoas que Na sua motivação Estão totalmente equivocadas Do que é realmente A obra de Deus Os frutos da figueira Eles costumavam Anteceder As folhas Ou seja Os frutos nasciam Primeiro Jesus sabia disso Por isso Ele se aproximou Para nos deixar Essa lição Aquela árvore Estava ludibriando É o chamado Nos dias de hoje O 171 Foi o que a árvore fez ali Ou estava fazendo Não com Jesus Pela sua licença Mas com aqueles Que olhavam E se aproximavam dela Em busca De frutos E não Achavam Não é Todas as figueiras Da região Naturalmente Estavam Só as galhas Ou os galhos secos Sem folhas Não é As varas Nuas Porém Aquela Estava Cheia De Folhas E aí Jesus foi Amaldiçoou Para deixar Uma lição Olha o que a Bíblia Diz aqui Em Cantares De Salomão Capítulo De número 2 Vamos ler Cantares 2 Olha o que diz O versículo 13 A figueira já deu Os seus figuinhos E as vides em flor Exalam o seu aroma Glória ao nome daquele Que é todo poderoso Então Entenda Jesus queria passar Uma mensagem Jesus queria Fazer eles Entenderem Essa figueira Simbolizava Sim A nação de Israel Ou o sistema religioso A hipocrisia A falsidade As pessoas Que viviam De aparência Naquela época Principalmente As religiões Que predominavam Ali A elite Religiosa Da época Os líderes É isso É essa a mensagem Jesus passa ali Passa para o discípulo Passa para nós Igreja de Cristo Passa para a humanidade Que o Senhor ensine Esclareça E fale mais forte Ao teu Ao meu Ao nosso coração A mensagem É a mensagem A mensagem É a mensagem Obrigado.